Foi publicada a portaria número 458, que dispensa a obrigatoriedade da indicação do prazo de validade em vegetais frescos embalados. A norma altera a instituição normativa número 69 de 2018 e entra em conformidade com a resolução RDC 259 de 2002 da Agência Nacional de Vizilância Sanitária, que já previa a dispensa dessa informação. O secretário de Defesa Agropecuária do MAPA, José Guilherme Leal, explica que a medida é importante no combate ao desperdício de alimentos, pois anualmente toneladas de frutas são perdidas no Brasil em razão da expiração do prazo de validade, sem que, no entanto, estejam impróprias para o consumo. Até a publicação dessa portaria, os produtos com prazo de validade vencido tinham que ser descartados, não poderiam ser destinados a outros fins, como doação. Os comerciantes eram autuados pelos órgãos de defesa do consumidor, quando encontravam nos estabelecimentos produtos embalados com prazo de validade aspirado. Assim, muitas frutas, como por exemplo uvas embaladas, tinham que ser destruídas, mesmo estando em condições adequadas para o consumo. Agora, pela regra atual, os produtores de frutas não necessitam mais aportar a data de validade nas embalagens. Porém, os estabelecimentos comerciais continuam sendo obrigados a vender apenas hortifrutes que atendam aos requisitos mínimos de identidade e qualidade.